Música Bem vindos ao Veja Bem Para aqueles que não nos conhecem Nossa proposta aqui é refletir, discutir De forma descontraída, como numa mesa de bar Sobre perguntas instigantes e populares nos sites Cora e TED.com Caso você tenha interesse em algo mais cômico Ou em uma análise mais profunda sobre tópicos controversos Recomendo o Veja Bem Menos e o Veja Bem Mais Ambos podem ser encontrados no nosso site Vejabempodcast.com.br Música Música Bem vindos de volta, ouvintes do Veja Bem Neste especial episódio de Idos Namorados Queremos começar de forma diferente Queremos recitar para vocês Uma música De um poeta grego Cara O Shakespeare não era nada Nossa maior referência e inspiração Para todos os nossos episódios O grande, o único O Daír José Nossa Vai todo mundo, vai O nome da música é Veja Bem Primeiramente recitaremos Essa linda letra E no finalzinho Vamos colocar a música Eu só quero deixar um recado antes de iniciar Eu peço a todos os ouvintes Para convidarem seus parceiros e parceiras Para esse episódio Ou conquiste alguém Ao comentar esse episódio Ah, é verdade É verdade É verdade É verdade Eu mostrar aqui O Veja Bem Também é seu wingman Veja Bem Sem você Tudo que eu tenho Não tem valor Veja Bem O meu corpo sente frio Sem o seu calor Veja Bem Nos meus sonhos Você está perto de mim Veja Bem Seu adeus Entristeceu Até meu jardim Muito bem Ouvintes Agora que vocês já estão com lágrimas nos olhos Nossa, eu já estou emocionado Já estão com seu afetivo no volume máximo Já decidiram enviar um pedido de casamento para nós três Nossa, aí sim, hein Iremos entrar no tópico Que Bom É Caso Ninguém tenha percebido O tópico hoje Batata frita Qual a melhor maneira de fritar Congelar antes Ajuda Mas ó Esse é o segredo para um bom relacionamento Batata frita Um parceiro Ou a parceira Que sabe fritar bem uma batata Já me conquistou por toda a vida Já Pode casar Não, tem que saber fazer zoião Mas enfim Vamos embora William Pedreiro Bom O tópico hoje É relacionamento de modo geral Mas o O elemento veja bem aqui é Vamos discutir coisas que pensamos que os ouvintes não sabem Não é que não sabem Mas talvez não tenham escutado sobre relacionamento Em termos de Estudos recentes Pesquisas Palestras no TED Talk Que a gente usa como referência Ou até uma reflexão mesmo Sobre algum ponto Às vezes a pessoa até sabe Mas ela não É Nunca parou para pensar Nunca parou para pensar Ou pode parar para pensar de novo É O veja bem é a instigação A reflexão É de todo mundo O veja bem é seu Isso aí Então não sei Quem começar aí Quem acha que tem algo de valor a dizer Sobre relacionamentos Depois desse poema Vamos tirar um momento Você quer começar? Você colocar um ponto assim? Um ponto Vou abrir Olha Olha Eu quero falar sobre traição Que amor meu Deus Nossa Eu vou até me arrumar aqui Não Na verdade eu vou começar com algo muito mais Geral Amplo Não, não, não Algo Que faz mais sentido falar Quando a gente fala de relacionamento E traição Que é matemática Eu gostei disso Elemento Veja bem Gente Já começa assim Algo interessante Que eu vi no TED Talk Recentemente Tem um canal do YouTube Que também tem o mesmo vídeo Link nas referências Como sempre Fala sobre a equação do amor Ou mais apropriadamente Uma equação Que consegue Prever A probabilidade De casais Continuarem juntos Ou se separarem Em caso de casamento De votos ou não E é uma equação Que embora Contrituitiva Se provou tão precisa Que ela consegue Acertar O veredito Se o casal Continua junto ou não Em 90% Nossa senhora Repita Meu Deus 90% das vezes Nem a pesquisa do Estadão Folha de São Paulo Chegam perto Desse nível De precisão Nas eleições Não só colocar um ponto nisso Matemática é amor Eu não vou descrever em detalhes A equação Mas de forma geral Ela é uma função Da sua positividade Ou negatividade Com relação ao seu parceiro Então quando você faz um comentário Ela mede Se o seu parceiro Vai percebê-lo De forma positiva Ou negativa Determinado em três fatores Que estão especificados no vídeo Mas o mais importante Que é o mais legal Dessa palestra Ou da sua influência Do parceiro Ou parceira Em termos do O limite de negatividade Que você tem Em relação ao seu parceiro Ou sua parceira Exemplificando Você é uma pessoa Que precisa Que seu parceiro Te irrite muito Pra você Se enfuriar Pra você Mandar aí Pra aquele lugar Ou você é uma pessoa Que qualquer coisa Já te deixa puto Já causa uma briguinha Antes de entrar mais na equação Qual é a posição de vocês O William eu presumo Que seja mais de boa Precisa Precisa bater na cara dele Várias vezes Na verdade você vai gostar disso De zero a dez Qual você escondeu O limite de Negatividade Com um parceiro Zero é E dez é O que? Zero Ela Esqueceu de Comprar sabonete Quando vocês foram No supermercado Você já tá puto E quer Quer separar já Nossa Esse é o zero Caralho O dez é o zero E o dez é Ela acabou de sair De uma orgia Com seus primos E amigos Meu Deus Agora eu preciso saber O que é o meu O que é o cinco Ué Tá nesse Tá nesse espectro aí Ah vou colocar assim Caralho O zen Ou você fica bravo Com qualquer coisa Ou tipo tem que ser um Um extremo O que você considera Extremo Você é o próximo Buda Sei lá Eu tô com esse exemplo Que o César deu na cabeça Eu consigo pensar Só num cinco ou seis Eu também não sei O que é o dez Pesado isso daí Tô usando a criatividade Vamos presumir que o dez Seja esse Que dez Sei lá Acho que um seis Sete Seis, sete E você Porque o dez Eu pessoalmente Nossa Pensando que isso Tem uma orgia Agora se eu tiver Um relacionamento Com uma pessoa Que não faz parte Das orgias Então isso aí Aumenta Por essa laça Vamos brincar Tá brincando Eu sei Mas eu tenho Mall Park É uma estimativa Tá vamos colocar De zero a dez Eu acho que o meu Fica num Sete e oito Sete e meio Sete e meio William Menor que o Pedro Não sinto Não, não Sete e oito Eu falei Sete e oito Tá bom Eu vou Vamos com esses dois Aqui Eu vou dar um oito Pro William E um seis e meio Pro Pedro Eu acho que é melhor Sete e oito Por aí E eu acho que eu vou ficar Num sete Bom intermediário Bom intermediário Mas o ponto é que Tem uma correlação Muito forte Entre esse limite E a propensão A ter um relacionamento Saudável E contínuo Ou que é mais instável E vai levar A quebra Desse relacionamento A gente leva homicídio Vai levar homicídio Às vezes Se você for um zero Pode ser que leve homicídio Mas enfim Intuitivamente O que vocês acham Que dá mais certo A pessoa Que é mais de boa Ou a pessoa mais Não tão de boa Você acha que é relacionamento Que é mais propenso A durar mais Mais saudável Eu acho que é onde Eu sinceramente Acho que eu fico Bem em dúvida Porque eu acho que Ser boa Ser de boa Até demais Eu acho que nenhum Dos dois extremos Não funciona Não, não pensando Em extremos Pensando de novo Em propensão Quem é mais propenso A ter um relacionamento Sustentável a longo prazo Pessoa que tende A ser mais de boa Ou a pessoa que tende A não ser tão de boa Não ser tão de boa Eu acho que tende a ser Porque Eu não sei o que O mais Mais sustentável Sim Eu acho que não vale Eu acho que não sei Olha o debate Veja bem mais aqui Agora Eu como Lirador William e Pedro Fight Toma essa faca aqui Explique Explique o seu relacionamento Eu penso a partir Do momento que você Não demonstra Eu digo Que você não demonstra O certo interesse Você não está disposto A conversar mesmo Por evitar algum tipo Não conflito Ou uma discussão Você ficar quieto Eu acho que já mostra Que você já não tem Aquela Não sei se é interesse Não tem mais aquela Ligação com a pessoa Uma confortabilidade Na interatividade Exato Nossa senhora Nossa senhora Cara eu sou hit Mas eu digo que A partir do momento Onde É resumidamente é isso Que você já não demonstra Tanto interesse Até porque a pessoa Que A sua parceira Ou parceira no caso A partir de algum momento Vai perceber isso Sim Um dos dois Tem que estar meio alienado É Ok Válido William Ai eu já Eu acho que Sei lá Você ser mais De boa Entre aspas Eu acho que Facilita um pouco Em você Às vezes ignorar Algumas coisas Que não é tão Tão relevante Assim Por exemplo A garota Está de TPM Está naqueles dias Alguma coisa assim Se você é uma pessoa Que não é Não sabe lidar bem Com isso Você já vai Eu acho Bastar Você não sabe lidar bem Com esses momentos Você tem que nascer de novo Mulheres com TPM Na sua vida Porra velho Quer dizer Isso é um exemplo Mais popular Mas eu acho que Em você ser de boa Você souber lidar melhor Com as coisas Sem levar tudo No extremo Focar mais no positivo Mais no bom humor Óbvio Que tem coisas Que convenhamos Não orgia Mas Não estamos pensando No extremo Mas no geral Acho que se você Ser mais de boa Se você souber Aceitar um pouco mais As coisas Claro que você não vai Se fazer de Afacho mais Acho que para subir Para mais na esportividade E o Pedro Jamais Foco na interatividade Honestidade sempre Nossa Sai perfeito Tudo bem Bom São pontos Interessantes Mas eu não concordo Com nenhum Eu aqui Sou intermediador Eu vou deixar Dez segundos Para o ouvinte pensar Em que posição ele está Enquanto isso Queremos uma transição Do nosso Nosso mestre O Daír José Aprecie Enquanto pensa Veja bem O seu nome Eu guardei no coração Veja bem Foi o amor Que eu senti Não foi paixão Veja bem A tristeza Nos meus olhos Que você deixou Veja bem O meu mundo É solidão Pois você não ficou Bom ouvintes Agora que vocês Já descobriram A posição de vocês Estão convictos Sobre ela Deixe-me Surpreender alguns Que a conclusão Desse estudo Dessa formulação Matemática Concluiu que Os relacionamentos Mais sustentáveis A longo prazo São o que tomam A posição Do Do Pedro Baseado no estudo Que fizeram A conclusão É que As pessoas Que não são Tão de boa Mas não no sentido De se irritar com tudo Somente no sentido De endereçarem Problemas o mais rápido Possível Da forma mais Eficiente possível São as que tendem A ter relacionamentos Mais estáveis Uma boa forma De entender isso É pensar Em assimilar problemas Como parte da situação Tipo Estrada ruim no Brasil Ou político ladrão Seu foco Na positividade Meio que Morreu Não é que morreu Ele sobrepõe O seu instinto De querer fazer aquilo melhorar Você aceita aquilo Com parte da situação Então se a pessoa Tende a sempre Irritar com coisinhas Você escolhe ignorar Aquelas coisinhas Em vez de falar Não Vamos resolver O porquê que isso te irrita tanto Você fala Não, isso daí É quem ela é A parte do relacionamento É igual Aquela coisa de Escola pública ruim É BR Isso aqui é BR Você fala Você de boa Deixa ela falar sozinha Você não corrige o problema Isso tende a se acumular A longo prazo O que um parceiro Vai perceber já Como Uma relação inerentemente Longe de ser perfeita E o outro vai ver Como alienação Daquele que está ignorando Então Quando você pensa Por essa perspectiva Faz sentido Você está Não, está te irritando por quê Vamos entender Não é Ela fala Esqueceu de tirar o lixo Eu só esqueci Porque você não me lembrou Eu só não te lembrei Porque você não me lembrou De te lembrar Não é Não é esse tipo De discussão É o tipo mais Mas por que Temos que tirar o lixo Exatamente nesse horário Porque não pode ser Nesse período Tipo Tentar entender Como chegar num compromisso Para resolver aquela situação Para que ela não se torne mais Um ponto de De que vai irritar os dois É, e também tem que saber Tem que saber como Que você vai Que nem você falou Você não pode falar Não, você tem que tirar Não, não sei o que Você tem que saber Não, não, não Essa é reativo É, você tem que saber Como chegar É tentar compreender Isso, gente Não vai chegar Da tapa voadora Um no outro, não Cadê? Por que você não botou o lixo? Não, não É assim Veja bem Não recomenda Violência doméstica Eu acho Que isso não é uma boa Mas enfim Esse é um ponto interessante Enderece As As briguinhas As briguinhas do dia a dia Não Inflando-as Mas sim Entendendo Para que não aconteçam de novo Isso É o não ser Tão de boa De forma Aceitar aquilo Como parte da rotina Agora Outro ponto interessante Dessa equação É que Para enumerar O impacto Eles Qualificaram Algumas Algumas emoções Como mais relevantes Ou não E eles deram Por exemplo Bom humor Confiança Como Era de 0 a 4 4 sendo que tinha mais impacto Na equação Então tudo que era positivo Eles deram No geral 4 Principalmente bom humor Aceitação Agora o negativo Só teve uma emoção Que levou Um 4 Ou menos 4 No caso Amor Eu também Já li sobre isso Em outro estudo Que é Qual a emoção Mais Mais degenerativa Que você pode ter Em relação ao seu parceiro Que é a mais Venenosa Que é certamente Casais que tem um pouco disso Em relação ao outro Provavelmente Não vai dar certo Vai acabar em merda E provavelmente uma merda Meio Bem Emocionalmente Violenta No fim das contas Eu vou chutar Mas Deve ser É ciúme Não Não é ciúme Não é ciúme Também não Não é Isso daí é em relação A outras pessoas Com seu parceiro Mas quando você olha Pro seu parceiro E tem uma emoção É Ódio Ódio Desgraça Cara É uma namorada Desgraça Ódio É ódio você sente Em alguns momentos Ódio eles não Não quantificaram Não sei cara O que é indiferença Próximo Próximo disso William tem um palpite Não Bom ouvintes Desprezo Acertou Ah é É Pera aí Desprezo Se você olha Pro seu parceiro Você sente desprezo É uma coisa errada aí Mas aqui Aqui Veja bem É um elemento Veja bem Não é Não é sentir Desprezo Completamente Mas é Sentir 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 desprezo Em certos momentos Sim Ou por certas coisas Que o parceiro faz Tipo Para as garotas Quando seu namorado Tem que ver o dedo no nariz Passa na parede Isso é nojo Nojo na verdade É a segunda coisa Depois disso Depois de desprezo Vamos lá Mas desprezo É uma Ela corrói Ela corrói E todos os outros sentimentos Positivos Que você Tem pela outra pessoa Então se você Ouvinte Já sentiu um pouco De desprezo Pelo seu parceiro Pra ser em algum momento Reavalie Essa aflação Sobretudo Esse é o sentimento Que tende a virar Uma bola de neve E no final Você vai se odiar Por ter Retroativamente Feito aquela escolha De parceiro E o seu parceiro Vai se sentir Sempre desconfortável Pois Desprezo é uma coisa Que todo mundo Identifica de uma maneira Ou de outra Seja pelo olhar Pela forma de falar Seja pela Aquela virar de olho Pela falta de paciência Em relação a algumas coisas Enfim As duas pérolas Que eu queria compartilhar Não eram essas duas aí Eu gostei Enderece a situação O mais rápido possível De maneira construtiva E Sem desprezo Não, não é sem desprezo Se tiver desprezo Tente entendê-lo Ou mude pra próxima Desprezo Tá bonito isso Agora que Nossa Eu já Compartilhei Essas pérolas aí Eu acho que Só com isso O índice de divórcio No Brasil Vai próximo a zero Agora Ah cara Eu fiz Tem um que eu fiz Na verdade Não foi bem Tipo Não foi um estudo Nada assim Foi mais Eu não lembro Como é que era o nome Era uma entrevista Eu acho A gente tava nesse negócio Para usar a coisa Para o dia dos namorados E o pessoal Meio que Escolheu entrevistar Alguns casais Por exemplo Com mais de não sei Quantos anos Juntos E O que eu vi Que é incomum Que eu consegui tirar Da conclusão Da entrevista De todos É que Parece que hoje Tem uma perspectiva Nos relacionamentos De hoje Que O seu parceiro Parceiro no caso Teria uma certa Obrigação Em te fazer feliz Já antigamente O pessoal Tinha aquela visão Que Por exemplo Claro Tem seus momentos De felicidade Mas isso daí É uma obrigação Que uma pessoa Sozinha Entendeu Não consegue Isso é uma justificativa Para Traição Não Se uma pessoa Não consegue Então Foi o que eu vi Você falando O que você escutou O William Preciso de um terceiro Para resolver esse problema O William está no terceiro Já Eu estou no segundo Eu digo que no caso De vez em quando A pessoa deposita Muita Expectativa Não expectativa Muita responsabilidade De um terceiro Aquela ideia Que o cara Vai ser uma caixinha Com tudo de bom Eu vi isso Entendeu As pessoas Principalmente hoje em dia Eles acham que O seu parceiro Ele tem a obrigação De ser o seu melhor amigo Ser tão carinhoso Como um pai Uma mãe Ser um amante Ser tudo Tem que ser tudo Numa coisa só Tem que ser o perfeito A perspectiva parece Que mudou Porque O que eu entendi É que antigamente O pessoal via Que iriam existir Esses conflitos De divergência Mas eles estavam Dispostos a fazer Justamente o que a gente Falou antes Sentar Sabe Não sei Não sei Eu acho que isso é Um pouco Extrapolar A inferência Do argumento prévio Porque Uma coisa que mudou Muito em relação Antigamente É que o casamento Era visto como Um comprometimento Para o resto da vida Então não era Que as pessoas Queriam entender É que elas aceitavam Que casamento Era casamento Era a escolha Para o resto da vida Até o divórcio Começou Primeiro que foi Começou a ser algo legal O que? Uns dois séculos Acho que não tem Nem dois Um século Começo do século XX Não sei bem O contexto histórico Mas é bem recente E segundo que Vivemos hoje Numa sociedade Que valoriza muito A escolha individual A busca por felicidade E a perspectiva De melhor É constante Antigamente Era mais A perspectiva de aceitação Eu tenho esse emprego Eu tenho essa família Eu vou ser feliz com isso Ou nem seriamente feliz Mas essa é a minha vida Hoje você já tem A escolha Até outra palestra Interessante Do Ter Talk Que fala de infidelidade Que a palestrante diz Antigamente Sair do relacionamento Era visto Com olhos negativos Hoje Ficar no relacionamento No qual você não é feliz É visto com olhos negativos Porque você pode Você tem a escolha De encontrar algo melhor Então pra que Se submeter É porque antigamente Tinha muitas dessas coisas Tinha muitas dessas coisas Também Esses casamentos Arranjados De família E eles falam Que as pessoas Realmente quando Saiam do relacionamento Quando arrumavam Uma amante Era realmente Era por amor Já que eles falam Que hoje em dia Tem muito Se você não está feliz Aqui Não está feliz No seu relacionamento Não tem por que Você trair Você fazer isso aqui Você pode terminar Legalmente Você pode Terminar Eu acho realmente Que antigamente Eles não tentavam Entender a situação E consertá-la Até porque o marido Fazia o que queria A mulher ficava em casa Dentro das crianças E isso era isso Se ela falasse alguma coisa A ideia Se ela falasse alguma coisa Eu não sei, cara Eu tido baseado Na maneira Esse negócio O pessoal colocar A expectativa demais No parceiro Não é expectativa demais Tipo Projetar o parceiro Como Responsável Por toda a sua felicidade De uma De uma insegurança enorme Tem uma frase Eu pessoalmente Acho isso Que eu vi no Que é A nossa imaginação Que é responsável Pelo amor Não a outra pessoa É, tanto que hoje Eu ouvi falando Se eu não me engano Nos Estados Unidos 50% dos casamentos Terminam em divórcio Hoje em dia Essa é uma estatística Disputada Mas é bem maior É maior na história Até porque Não sempre foi possível Na história Ter um divórcio Mas eu acho que Isso reflete bem O momento social De novo De que hoje Valorizamos nossas escolhas E queremos Sempre buscar o melhor E não se contentar Com aquilo Que não está Não está tão bom Se está numa escola Que não está boa Muita escola Se está no emprego Que não está bom Mula de emprego E no relacionamento Por que não aplicar A mesma lógica Eu como Um proponente Da escolha individual Concordo com isso Mas acho que existe Uma ilusão Muito grande Em sentido de Ser muito imediatista De em vez de querer Entender e melhorar É só mudar Não está bom Muda É muito Acho que Isso gera Uma insatisfação Constante No sentido negativo De que Realmente Quando você vai achar Algo perfeito Tipo projeta Mesmo falando de trabalho O trabalho não está bom Mas está bom Muda para o outro Você acha que o outro Vai ser perfeito Quando você acha Que você vai realmente Nossa Encontrei Um paraíso Acho que isso É uma ilusão Muito forte Não vai existir O perfeito O que existe Acho que é Condições que podem Levar Você sentir melhor É uma situação mais confortável É, maior parte do tempo Do que desconfortável Acho que para isso Tem que ter atitudes E eu acho que Um grande segredo para isso Que a gente já Que já compartilhamos aqui Lá na introdução É Baixar a expectativa Essa talvez seja O maior Ah, mas querendo ou não Acho que é justamente Não é questão de baixar A expectativa Acho que Essa questão de É projetar demais Eufemismo É a mesma coisa É como a gente falou Baixar a expectativa É o sinônimo Pelo menos que a gente Defina lá De ser mais realista Sim, sim Não é que eu vou esperar menos É que só eu entendo Que ninguém é perfeito Ninguém é perfeito E tem que saber lidar Com algumas coisas Depende tanto de você No caso da relação Quanto do parceiro O problema hoje em dia É que eu acho que o pessoal Eles não veem isso E aí o que acaba Levando para essa coisa Da infidelidade Não sei o que É Eu acho que infidelidade Infidelidade é difícil Eu acho Que antes da gente falar De infidelidade A gente devia deixar Mais um momento É, a gente já falou bastante Vamos deixar mais um momento Gente, é mais um momento De reflexão Antes de entrar Nessa parte difícil De um relacionamento Vamos falar mais de amor Concluir essa parte boa Eu quero que vocês parem Agora chamem seus parceiros Escutem essa linda melodia Escutem novamente Escutem Odair José Veja bem Para você E veja bem O que a saudade faz Quando a gente ama Não consigo mais dormir Na minha cama Pois nela Está faltando você E veja bem Sem a sua voz Eu sou quase mudo Não existe nada Dentro do meu mundo Se não acredita Então venha ver Bom, vamos primeiro recapitular Começou com a matemática Alguns fatores que Prognósticam relacionamentos Sustentáveis ao longo prazo Ou não A gente passou para Comentários sobre Expectativas De relacionamento hoje E como isso afeta Sua felicidade Enfim E agora Vamos para Cereja do bolo A cereja do bolo A gente já começou já Com essa coisa de expectativa Sim, sim Mas tem pontos bem interessantes Que a gente Leu, assistiu em vídeos Nesses últimos dias Que eu acho que o Willian Pode começar a falar Aquela palestra Que nós dois assistimos Na francesa Que não é francesa A gente não é francesa Momento de amor Quer dizer Opa, amor não Momento de treta Aqui Momento de treta Chama ratinho Uma coisa que eu recordo Dela ter falado E é algo que eu sempre Não, mentira O Willian viu o vídeo E eu já sabia Já sabia Mas Uma coisa que eu ouvi Que eu concordo com ela Primeiro Especifica para o ouvinte Que a autoridade Tem essa francesa Que não é francesa Ela é O Willian fala Ela é Ela está meio velha Mas Minha ex-parceira Minha ex-parceira Já aprendi tudo Eu não lembro Ela é psicóloga Ela é uma terapeuta Ela é uma terapeuta De casais Que passam por problemas De infidelidade Bicho Essa mulher deve ter visto Três Ela já ouviu Muita coisa Já lhe deu com centenas De pacientes E essa palestra Ela resume um pouco Dos aprendizados Que ela teve ao longo Dos anos e anos De carreira Uma coisa que ela falou Nesse digital Que eu gostei Eu concordo com ela Quando trai Num relacionamento A culpa nunca Não nunca né Mas Quase nunca Logicamente A culpa não é Do terceiro A culpa é de quem traiu Como ex-terceiro Eu concordo Quase nunca Nunca é do terceiro Fala sério Não vamos amenizar as coisas A culpa não é do terceiro Você é uma pessoa Que está fora do relacionamento Você não tem nada a ver Com o casal Você não tem nada a ver Com os problemas deles A culpa é De quem está dentro Daquele relacionamento A culpa é De quem trai O traído Coitado né Muitas vezes Nem sabe de nada O que talvez Volte um pouco Daquilo que a gente falou Eles tem a dizer Que o que leva Uma mulher Um homem A trair Essa coisa De não se sentir Amada Não ter mais atenção E não sei o que Talvez volte um pouco Daquilo que a gente falou De não saber Calibrar as expectativas Isso Calibrar as expectativas Principalmente Resolver os problemas Mas muitas vezes O problema é da pessoa Que trai A culpa é da pessoa Que trai Porque ela está insegura Com o próprio relacionamento Ela está insegura Com ela mesma Uma coisa que acontece Muito é que A parceira tem aquela Saudade Daquele Começo de relacionamento Aquele meio Que a coisa Que a coisa está Mais intensa E a pessoa Ela quer um pouco Daquilo de volta Mas o parceiro Não está na mesma Expectativa A comunicação não é boa Acho que todos já escutamos De alguma forma Mas algo que ela falou Que me surpreendeu É que Além de tudo isso A traição Ela não é causada Ela não é sempre causada Por esse motivo Por causa Do seu parceiro Que já não satisfaz Mas por uma identidade pessoal A pessoa tende a querer A pessoa que trai A experiência dela Tende a relatar Que queria se redescobrir Redefinir o próprio eu Do que eu ainda sou capaz Ela fala que A traição tem muito mais a ver Com desejo Do que com sexo E essas coisas Isso, mas é com desejo De se redescobrir Não com desejo De satisfazer É o desejo de Eu ainda sou capaz De encontrar alguém novo Eu ainda sou capaz De ter aquela intensidade De planejar Aventuras, etc É experimentar É se redescobrir Cansou Ela se vê estagnada E ainda Eu consigo voltar Na minha adolescência Quando eu tinha 20 anos E viver aquela Mágica de um novo relacionamento Eu consigo ser Tão feliz Como eu já fui um dia Nossa Essa é a questão Profunda Que ela disse Que surpreendeu ela também Com as experiências dela Que é uma Decrise de identidade Às vezes você pode até Ser o parceiro Perfeito Quer dizer Pode até ser O parceiro mais perfeito Mais próximo do perfeito Possível Porém O seu parceiro Pode se sentir Chegar num momento De crise individual Que fala Pô, ainda consigo fazer isso Independente de que você faça E aí a pessoa embarca Nessas Por essa razão Mas aí vem Outro ponto Que eu também achei bem interessante Que foi da monogamia Você lembra dessa monogamia Um ponto interessante Ele disse que monogamia hoje Significa estar comprometido Com uma só pessoa De cada vez Antigamente Antigamente significava Ficar com uma pessoa No resto da vida No resto da vida Então você é só monógamo No sentido Enquanto tá com aquela pessoa Agora eu tô com você Somos só nós Somos monógamos Mas daqui a 3 horas Talvez você já Volta nós 3 horas E isso Isso volta Volta naquela coisa A gente falou De buscar Sempre melhorar Buscar novas Novas oportunidades De Vivenciar coisas Que não te agradam tanto E essa não é uma desculpa Veja bem, ouvintes Não é uma desculpa Não vem aqui Não vem aqui não Não chega no seu parceiro Parou quem tem que dar uma vida Veja bem Não ser responsabilidade Pelos atos Dos seus ouvintes Você aí Que tá enjoado Do seu relacionamento Você não vai virar Pro seu parceiro E falar Olha Eu acho que é melhor A gente terminar Olha o que eles estão falando Trair é certo Não sei Não sei Tá tudo bem Não Não é certo Não é isso Quebrar a confiança Do parceiro Não é certo Se vocês conversarem Concordarem que uma experiência Fora de relacionamento Vai ser beneficiosa Aí é outra história Entra vocês Mas se os dois concordam Não tem um porquê não Eu ainda tô pensando No caso do terceiro Tô pensando aqui Você ficou preso no terceiro? Sim Eu achei boa a explicação Você já foi o terceiro? Pedro não quer revelar Porque não é muito a perder Mas eu confirmo que sim O que eu quero dizer é o seguinte Quem não, Pedro? Quem não? Ai, vai tomar no cu Ah, vamos lá Eu queria perguntar o seguinte O terceiro, por exemplo Dentro do relacionamento Sim, a culpa seria só do parceiro Mas Ainda assim não seria errado Sei lá, do terceiro Persuadir a pessoa? Eu já citei isso No Veja Bem Menos Relatando a fidelidade alheia Eu vou citar de novo Se você tem dinheiro Para ir comprar um pão E um vendedor de abacaxi Te persuade A compra Te convence a comprar o abacaxi Em vez do pão E sua mãe te culpa Que você não gastou o dinheiro Comprando o pão Mais abacaxi A culpa é sua, meu amigo Não vai comprar o vendedor de abacaxi Porque ele te convenceu De fazer coisa Que não era para você fazer Ele está em busca Do próprio interesse Que toda sociedade Capitalista Democrática E liberal Se apoia em Não se vitimize Nesse sentido Ah, não sei, gente Quer dizer, não é se vitimizar Na verdade é apontar dedos Não é aponte dedos Nesse sentido Não sei É porque entra um pouco Naquela coisa de moral Aí depende, né Tem muitos outros fatores Da pessoa É, mas Isso vai de pessoa De pessoa Mas logicamente Logicamente Friamente Friamente Falando É Mas não é nem fria É logicamente Logicamente Falando É Isso daí é convenhado Tem gente que faz isso É assim É que tem casos e casos, né Se você é o vendedor de abacaxi Quem está comprando pão É a mina do seu melhor amigo É Vamos tentar colocar as coisas Na balança Você tem que pesar mais, né Não sei Vale mais dinheiro Daquele abacaxi Ou Agora você está na balança A mina aleatória Casos e casos Casos e casos Eu acho que no geral É casos e casos Beleza E quem quer tratar de mais casos assim Tem o caso de família Um programa que a gente não comecei Melhor programa da televisão brasileira Não, bom era o ratinho Teste de DNA Acabou o amor Acabou a nossa Paternidade Esse é o próximo assunto Você é responsável pelos seus vídeos? Devia Criança Esse vai ser o próximo episódio Sou sim Aonde eles estão? Não sei É isso aí, ouvintes A gente espera que tenha mudado a sua vida hoje Em relação a perspectiva de relacionamento E prospecto de relacionamentos Porque se você com essas nossas dicas Ainda ficar na miséria Olha É, filho Olha Supa, cara Bem-vindo ao clube Bem-vindo ao clube Vem cá Manda um e-mail Manda um e-mail Vem participar de um programa com a gente Manda um e-mail que a gente chora juntos Mas continue tentando, né? Continue tentando, cara Otimismo, otimismo é o É o último a morrer É, até porque O otimismo só deve morrer com você De idade velha Causas naturais Causas naturais Não vem com ideia Causas naturais 20 anos Causas naturais É isso aí, pessoal Compartilhe lá as suas dicas de relacionamento A sua avaliação de vocês Sobre o que a gente compartilhou aqui O quão você gosta do poeta Odair José Numa escala de muito e... Eu vou falar Eu vou ter algumas respostas possíveis pra isso Ou eu gosto muito ou... Eu amo Não tem como não gostar Numa escala de muito ou amo muito É, exato E quem falar mal do Odair vai ser banido Não, é mentira Pode falar Pra concluir o episódio Eu gostaria de partilhar Essas poesias que a gente veio recitando ao longo do episódio Em forma da música Da onde ela veio a fonte Do grande, único Do sábio Odair Poeta mais Distinguido do que Homero Do que Camões Veja bem O seu nome Eu guardei No coração Veja bem Foi amor o que eu senti Não foi paixão Veja bem 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 A tristeza nos meus olhos Não consigo mais dormir na minha cama Pois nela está faltando você E veja bem, sem a sua voz eu sou quase mudo Não existe nada dentro do meu mundo Se não acredita, então venha ver